E aí galera, beleza? Franz Rezende mais uma vez com vocês. Black Friday do curso Azulejista. Se você tá pensando em fazer o curso Azulejista, mas tá sem bala na agulha, é hoje, pessoal, que você vai conseguir. Entra no grupo do Telegram aqui, já se inscreve lá, faça parte do Telegram, que lá no link, no grupo do Telegram, eu vou postar o link da Black Friday do curso Azulejista. Beleza, pessoal? Espero vocês lá no nosso grupo lá do Telegram. Então, boa tarde, beleza? Então, estamos te emburrando um pouquinho de serviço aí, que eu fiz a sala da minha sogra, não foi nada cobrado, fiz no amor mesmo, sem nenhum ganho. Por minha parte, eu não quis cobrar e dar de presente pra ela aí. Tá mostrando aí. Ela queria ter um piso em diagonal e através das dicas do mestre Franz aí, eu adquirei o curso aí, azulejista.net aí, e através do curso ter empreendido bastante com ele aí. Eu vou tá mostrando o pouquinho do meu serviço aí. Vizinho diagonal, foi feito um farol, que antigamente era chão vermelhão aqui, quebrei, quebrei, pudim, bati um farol com o pouquinho e fiz esse serviço aí. Eu tô dando amor ao pintura pra ela aí também, tá descascado nas paredes, mas eu coloco aqui, ó, um piso ali na menina pulando ali, gostou pra mim bastante de serviço. E é isso aí, tá dando uma pausa aqui e retornando na câmara da frente ali. Não, na verdade eu fico assim, é um piso aí. Sai daí, menino. Eu fiz o... aí pode enganar o rodapé, envelagir. Também sigo um outro companheiro no YouTube aí, o macete da construção, sou ex, né? Então, gosto de orgulho aí também do profissional que ele é. E o meu intuito não é desmerecer nenhum nem outro, simplesmente fui pegando o conhecimento de um, de outro e formando um conteúdo e fui ficando em prática aí, no dia a dia. E ficou assim. Espero aí que seja o primeiro de muitos. Lembrando que se pisa um piso V3, para aí, né? Piso V3, tonalidade V3, também tem diferença de tamanho. Foi feito a separação das peças, baldeio. E se for reparar, tem diferença de tonalidade bem longe, mas tem. Alinhamento, cruzeta de 5 milímetros. Fiz o procedimento da supernadeira de 15 milímetros, com a queima atrás. Ficou bem compactado, bem feitinho. Em breve aí vou estar fazendo da minha excedência aqui no andar de cima aí. Estou bem satisfeito, a sobra está bem satisfeita. Todo mundo bem gostou do serviço. O rodapé é bem feitinho. Puxei na linha, lindo. Isso aí, mais uma vez que agradecer ao mestre França aí pela oportunidade de ter sentido para a gente aí o seu tempo aí, para passar um conteúdo para a gente aí, que é exercer na área do legista. No momento não trabalho como profissional, adquirei o curso para estar fazendo para mim. E acabei o que fiz para a minha sobra também. E eu em breve estarei fazendo o quarto da minha filha, colocando o investimento à pronta, só colocar o piso. A minha sala, a minha cozinha foi feita também, no banheiro, mas através das técnicas que eu estou adquirindo, futuramente irei mexer novamente e fazer o serviço com acabamento mais sofisticado. Em breve também, eu estou apresentando para vocês aí o boeiro de minha sobra aí, que eu também bolsei, peguei ele, fiz o contrapiso e vou estar revestido aí, colocando a teoria em prática aí, gostiu? Mais uma vez, um forte abraço aí ao mestre França, que é mais uma vez, sou grato aí pela oportunidade de ser seu órgão aí. Um forte abraço. Vamos juntos. Você é inscrito no meu canal? Você faz parte dos 110 mil inscritos do canal? Você não está recebendo meus vídeos? Você não sabe quando tem vídeo? Tem vídeo quase todo dia, galera. Só que a maioria das pessoas não sabem por quê? Porque o YouTube não avisa a elas que tem vídeo novo no canal. Então, como que a gente resolveu isso? A gente criou, pessoal, um grupo no Telegram. O Telegram é um concorrente do WhatsApp. Qual que é a vantagem de ter um Telegram e não um WhatsApp? Um grupo no WhatsApp você pode ter apenas 250 pessoas. No Telegram você pode ter 200 mil pessoas no grupo. Então, quanto mais pessoas a gente tiver no grupo do Telegram, mais pessoas vão ser avisadas que a gente tem vídeo novo. A ideia é nossa. Ter um grupo no Telegram com a maioria dos nossos inscritos e a gente vai postando para vocês lá, pessoal. Toda vez que sair um novo vídeo, eu notifico vocês no Telegram e vocês vêm assistir o vídeo no canal Azulejista. Então, aqui embaixo, pessoal, tem o link do Telegram para você se inscrever no grupo do Telegram, o Azulejista. Entra lá, se inscreve lá para avisar você dos novos vídeos aí que a gente vai ter lá. A segunda notícia. E se você quiser fazer o curso, o link da promoção Black Friday do curso vai estar lá no Telegram. Valeu, galera. Um abraço. Lembrando que a Black Friday do curso Azulejista vai só até dia 30. Então, corre lá, pessoal. Só até amanhã. Entra lá, se inscreve no Telegram e já clica no link do Black Friday do curso Azulejista. Beleza, galera? Estou ficando por aqui. Fui! Fui!